Vamos para a próxima luta de bosta, e agora na categoria R$ 60,00, convidamos para comparecer alguém que não corre na azul, ele que representa a casa do guerreiro Wagner Valadarius. E o seu aniversário do Correio da Bebo, representando a Tinta Amarada, André Dornas. E aí 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 Boa! Tô, vai! Luta! Se agarrar, claro! Tô muito bom! A cabeça vai recupir! É isso, vai! O pedal! Tá muito parado, muito parado! Não entra, vem de cintura! Tô! Vai! Vai! Entrou na sustância, parado, claro! Tá parado! Vai! Deixa a mão! Aumentar o corpo no meio, claro! Fechado! Vai no meio! Preciso! Boa! Mão! Piano! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô! 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, seis, um, dois. Tô! Vamos ao resultado oficial do combate. Vamos ao resultado oficial do combate. Vamos ao resultado oficial do combate.